Este é o Renildo. Ele faz parte do PNAE há cinco anos e compõe um grupo de 15 agricultores de piuí. No seu sítio, a produção é diversa e com qualidade. No meu sítio, a gente fornece banana, mandioca, cará, inhame, a parte de folhas, alface, cheiro verde, maracujá. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. Funciona assim. O governo federal repassa a estados, municípios e escolas federais valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais para cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. Mas como o valor repassado é pouco, o município complementa com recursos próprios para oferecer uma alimentação adequada aos estudantes. É o que explica a nutricionista Solange Barcelos. Nas creches, a gente recebe R$ 1,07 por dia, por criança. Na pré-escola, a gente recebe R$ 0,53. No ensino fundamental, em média, a gente recebe R$ 0,36. Lá no EJA, na Educação de Jovens e Adultos, também recebe os seus R$ 0,32. E também nós temos um valor que é direcionado a um atendimento educacional especializado no contraturno, que são R$ 0,53. Os agricultores são selecionados através de chamadas públicas por parte dos estados e municípios. A chamada pública do município de Piuí já se encerrou, mas nos próximos meses será aberta a chamada pública estadual. Sérgio, extensionista da Emater, falou como os produtores interessados poderão participar. A gente tem que montar um projeto de venda, de acordo com a produção e com os produtos que eles estão dispostos a fornecer, e condizente com o edital, que o edital vai divulgar. Quem estiver interessado em iniciar uma produção de hortaliças e frutas para comercialização com base no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ou em outros mercados interessados, como que deve proceder? O primeiro passo é estar procurando a gente lá na Emater, no escritório local, para que a gente possa estar passando todas as orientações em relação à produção, em relação a que a pessoa quer produzir, e ver qual a necessidade das escolas do estado. Elas já têm um cronograma de itens e alimentos pré-determinados pelos nutricionistas, e com isso a gente vai estar orientando os produtores. Nós, da Emater, vamos estar fazendo esse meio de campo, orientando tanto a parte do campo, quanto também a parte de venda, como que funciona o limite de venda, que antigamente era de R$ 20 mil, e esse ano passou para R$ 40 mil para cada CNPJ. Ou seja, o mesmo produtor pode vender até R$ 40 mil para as escolas do município, e até R$ 40 mil para as escolas do estado. Então, isso, quer dizer, ele pode ter uma renda de até R$ 80 mil vendendo para a alimentação escolar, dentro de um ano. Sérgio explicou também outra vantagem que o PNAE oferece aos agricultores. Caso algum município não tiver um produtor que forneça determinado alimento, ele poderá comercializar sua mercadoria com uma cidade vizinha, minimizando, assim, os riscos de perder a produção. Vamos citar um exemplo, o beterraba. Se não tiver ninguém de dentro do município de Piuí que produza beterraba, um outro produtor do município vizinho, pimenta, capitólio, por exemplo, pode estar participando e pode estar fornecendo esse alimento. Isso já acontece com a gente. São José da Barra está comprando o abacaxi, produzido aqui em Piuí, vai estar participando um produtor nosso daqui, da chamada pública de lá, com aquisição de inhame e cará, e capitólio também já compra o abacaxi e a balanda aqui do município, porque no momento os produtores deste lá não estão tendo produção. Mesmo com essa possibilidade de buscar alimentos fora de seu município, muitas vezes algum alimento deixa de ser fornecido. Por isso, é essencial o engajamento dos agricultores para o sucesso do programa de alimentação. Então, vamos pedir para os agricultores que tiverem vontade, que tiverem interesse, que procurem o Sérgio, que procurem saber quais os produtos que a gente precisa, que ele com certeza vai dar a maior assistência possível. E para nós é interessante também que a gente pode estar variando os nossos produtos com relação à merenda, aumentando os nossos produtos. Quanto mais produtos da agricultura familiar nós tivermos, melhor para todos nós. Para o PNAE funcionar, é fundamental um trabalho de muita parceria. Isabel Campos é quem coordena a merenda escolar das crianças das escolas municipais aqui de Piumí. Ela ressaltou o apoio técnico por parte da Emater. É de grande valia para nós a parceria com a Emater. Estamos com o senhor Sérgio, que está nos dando um apoio muito grande em relação aos agricultores, a busca de novas parcerias também. Ele tem nos auxiliado muito em relação às chamadas públicas. Então, a gente tem um apoio muito grande deles, com o mapeamento das legumes, verduras, frutas, o que a gente da região pode estar comprando da agricultura familiar. A nutricionista Érica Leite lembrou que o PNAE é, além de um programa de alimentação, um propulsor da economia local. Então, isso é muito importante, porque o agricultor já é da região, fazendo com que tenha geração de renda, fazendo com que tenha regularidade com o recebimento dessa venda. E a importância na merenda escolar também é um produto de qualidade, que os alunos vão estar suprindo as necessidades nutricionais de qualidade. Por isso, Renildo incentiva a participação de todos os agricultores familiares nas próximas chamadas públicas. Para nós também é muito bom, porque é uma compra garantida, a gente já faz uma planta programada, a gente já sabe o destino da mercadoria, tem um bom preço, então, para os produtores, ajuda muito. Ganha os produtores que têm mais renda e ganha os alunos, que vão ter uma alimentação mais saudável. Com isso, vai melhorar uma série de coisas dentro das suas famílias, dentro da comunidade.